Na parte de baixo da porta, na frente do prédio, marcas de tiros deflagrados na tentativa de conter a fuga de um dos detentos desse centro de detenção provisória em Pirangis ou na sul de Natal. Mas não deu em nada, houve a fuga. O nome do preso que fugiu não foi revelado, nem muito menos em que circunstâncias isso aconteceu. Nós tentamos um contato com os agentes penitenciários, mas disseram que não tem autorização para agavar a entrevista e só com a direção do centro de detenção provisória, que é um centro de detenção de triagem aqui da Polícia Civil. Eles também não confirmaram se houve fuga. Disseram, no entanto, que vão fazer uma recontagem dos 80 presos que normalmente ficam aqui em duas celas nessa carceragem. Inclusive, eu questionei se houve tiros ali, como a gente está vendo a marca, eles também não confirmaram. Mas aqui, para reforçar a segurança, tem duas novidades que a gente descobriu também. A novidade são esses dois aí, dois cachorros que ficam na lateral, já que daquele lado é muito vulnerável. Bom, deixando a novidade de lado, as câmeras de segurança também devem ajudar a esclarecer o que de fato aconteceu de ontem para hoje, no centro de triagem da Polícia Civil na Zona Sul. Mas, por enquanto, o reforço está lá.